Olá, meus amigos, muito bom dia e, em especial, aqueles que se casaram ontem com Deus, receberam o Espírito Santo, que foi uma maior glória do ser humano, é receber o Espírito Santo. Agora, eu queria que você que ainda não recebeu o Espírito Santo, saiba uma coisa. Não desista, não desanime, não fique olhando para os outros que receberam e com inveja, não. Vá em frente, continue na sua fé, porque isso se chama perseverança, perseverança. Mas por que eu não recebi o bicho batismo com o Espírito Santo? Eu vou explicar. Aqui está escrito na Bíblia, quando Davi diz assim, O que darei, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que darei? Em outras palavras, ele está perguntando, o que o Senhor mais deseja para que eu possa lhe dar? Então, se você ler o resto do texto, você vai entender. Davi disse, Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Em outras palavras, se existe algo que eu sei que existe, preciosíssimo, mais precioso do que todo ouro, toda prata, toda glória desse mundo, todo sucesso desse mundo, todo dinheiro desse mundo, mais precioso do que tudo para Deus, é a sua alma, a minha alma, a nossa alma. Quando nós a entregamos, quando nós a colocamos no altar, a sacrificamos no altar, para que ele, Deus, venha usá-la segundo a sua vontade, então, nós estamos fazendo a maior de todas as ofertas, a maior e melhor de todas as ofertas, porque Jesus veio ao mundo para salvar. Salvar o quê? O corpo? Não. Salvar o espírito? Não. Ele veio para salvar a alma que tem sofrido. A alma humana é quem sofre. Então, Deus, quando recebe a nossa alma, então, que é o melhor que nós temos para lhe dar, então, ele nos dá o seu espírito. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, é porque ela realmente deu a sua alma para o Senhor Jesus. E ele conclui dizendo assim, tomarei o caso da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Então, pagar os votos é cumprir com as suas obrigações, cumprir com as suas obrigações em relação a Deus, cumprir as suas obrigações em relação ao Espírito Santo, porque ele sabe, ele vê todas as coisas, ele vê tudo, ele vê o nosso íntimo, inclusive as inclinações do nosso coração, da nossa alma. Então, ele sabe de todas as coisas. Então, quando nós devotamos a ele, a nossa alma, o nosso ser por inteiro, então, ele nos dá o Espírito Santo. Não é maravilhoso? Quer dizer, a pessoa recebe o Espírito Santo de acordo com o que ela dá para Deus. Se ela dá uma oferta que não seja a sua alma, não tem o Espírito Santo. Só recebe o Espírito Santo quem realmente entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Isso é muito importante, minha amiga, muito importante, porque Jesus disse que o Pai é quem dá o Espírito. O Espírito Santo vem por meio de Jesus, vem através de Jesus pelo Pai. Então, se Deus nos dá o melhor que ele tem, você acha que ele vai aceitar menos do que o melhor que nós temos? Qual é o melhor da nossa vida? Com a nossa alma. A sua alma. Pense nisso. você vai entender melhor o que significa receber o Espírito Santo. Graças a Deus. Deus abençoe a todos.